Boa noite com mensagem Deus é aquele que nos guarda e não dorme Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para morrer por nós na cruz E Deus nos ama e nos valoriza E podemos observar que as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeios Mas Deus as alimenta E com certeza para Deus nós temos muito mais valor que elas Deus cuida da terra e a enriquece Transborda os riachos Para que nunca falte o trigo E o Senhor guardará em perfeita paz Todo aquele que de sincero coração confia nele Deus é o refúgio e a fortaleza Auxílio bem presente na diversidade Deus é aquele que nos guarda e não dorme Boa noite Boa noite Música Legenda Adriana Zanotto